o pessoal bom dia tudo bom gente hoje o meu tour não vai ser pela parte da horta vai ser pela parte da frente da minha casa vou mostrar o que que eu tô plantando o que que tem plantado aqui ó minha casinha que eu amo maravilhosa graças a deus e então vou mostrar o que tem aqui na frente da minha casa certo gente tem um pouco de de planta ornamental mas tem também algumas frutas né alguma coisa assim é que eu gosto muito gente eu comprei esse esse essa palmeirinha aqui ela tinha acho que uns 15 centímetros e rapaz me disse que ela não ia crescer né ia ficar pequenininha gente olha o tamanho que ela tá pior que eu tenho dó de cortar né porque ela ficou grande mas tá bonita né vez em quando eu venho aqui eu tiro essas partes que estão secas ó pior que ela produz espinho né gente isso aqui espinho ó é um espinho a gente tem quando vai cortar tem que cortar com muito cuidado aqui ó é um espinho isso aqui então de vez em quando eu venho eu tiro essas partes secas né que ó aqui já foram partes que eu cortei tiro essas partes secas e fica deixa só a parte verdinha em cima ela dá uma frutinha agora não vou lembrar sei que os passarinhos gostam muito é eu acho que essa aqui já é eu comprei como palmeira anã mas de anã mesmo ela não tem nada porque ela cresceu muito né achei que ela se ela fosse ficar aqui bonitinha assim é uns é um metro e meio dois metros no máximo que nada ela cresceu para caramba cresceu muito olha a altura que ela tá muito alta mesmo gente então só que é o seguinte apesar dela tá alta ela tá servindo de suporte aqui para o meu maracujá olha os primeiros maracujás né que eu mostrei esses tempinho atrás eu disse que tinha é nascido aqui um pé de maracujá e que era uma qualidade uma variedade que eu não sabia qual era né agora já tá dando para ver melhor né eu eu não plantei né não sei dizer como que nasceu aqui mas tá que vingaram dois né são os primeiros espero que ving mais né tô vendo flores botões aqui ó botãozinho aqui então eu espero que que ving mais mais né apesar de agora tá chegando a época do frio né no frio tudo diminui um pouco gente aqui esse limoeirinho aqui também é o segundo ano que ele produz olha tá plantado aqui não um vaso né um vasilhame vaso eu entendo que aquele que a gente compra né então fala um vasilhame né um tamborzinho um vasilhame alguma coisa assim então ele já tá até amadurecendo olha que limãozão grande que deu aquele ali gente era um deles não não produziu muito não mas mas grandes né que produziram foram grandes a gente aqui essa bananeirinha também eu plantei para só como ornamental né então essa aqui olha tá secando mas já nasceu outro broto aqui então eu vou tirar né vou tirar vou cortar logo também e vou deixar só essa aqui mas eu deixei só para o ornamento porque tá no vaso também ó tá numa uma bombona também então não vai para frente mesmo gente meu pezinho de pimenta pimenta com mari colhi bastante desse pezinho aqui tem outros tem outro pé mas eu colhi bastantinho mesmo desse aqui pelo jeito também já tá chegando ao fim também a produção e pimenta é assim né gente começa esfriar ela já não gosta já já começa diminuir a produção e não gosta mesmo agora olha gente isso aqui é goiabeira né gente essa goiabeira aqui quando nasceu essa goiá né pezinho de goiaba quando eu via mudinha eu achei que era goiaba branca né porque bem aqui ó nesse espaço aqui pertinho dela tinha uma goiabeira é quando foi fazer essa casa né o vizinho foi levantar essa casa que ainda não tá ainda rebocada ainda ele pediu pra pedir os podia tirar né um pouco dos galhos pra facilitar né o serviço dos pedreiros para não pode tirar tudo não tem problema não pode tirar até tudo nem dar a goiaba branca goiaba branca todo mundo sabe que que dá muito bicho né então fala faço muita questão não pode tirar aí tirou né aí dali um tempinho eu vi nascendo aqui né no canteirinho aqui tem um canteirinho é eu tinha até um persegueiro aqui nesse espaço aqui eu vi nascendo tinha um pezinho de goiaba aí foi crescendo 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 é da goiaba branca né mudinha da goiaba branca que estava aqui perto quando ela começou a produzir este ano é esse ano que deu pra ver o ano passado ela até deu 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 algumas goiabinhas assim mas não chegou a amadurecer caíram antes não cheguei nem a ver este ano agora ano passado ela eu consegui colher alguma coisa dela gente pra mim a surpresa não era branca era goiaba vermelha então fiquei muito contente com essa goiabeirinha aqui muito contente não vou deixar ela crescer muito lá ela já tá bem alta eu vou podar logo não quero que ela cresça muito né pra facilitar né eu gosto de não gosto de fruto frutífera muito alta não né dificulta muito na hora de colher gente esse esse mamoeiro aqui eu não sei se se vocês se lembram mas eu pudei algum tempo atrás tá vendo aqui ó ali eu cortei bem ali ele tava com acho que com 6 metros ou quase 6 metros né de de altura e os mamões estavam já é muito difícil né de de panhar né quanto mais alto fica difícil porque não dá pra gente subir lugar nem nada não tem escada que alcance é quando a gente é cutuca fica ele com alguma coisa ele cai ele vai estragar né então tava difícil aí eu pudei pudei e começado ali um tempinho já começaram sair os brotinhos né para a beleza né vai vai para frente né gente olha já tá começando já sai os primeiros mamõezinhos né ela tem flor esse pé que é um pé é fêmea né feminino e aqui do lado gente eu tenho pé masculino ó tem um pé masculino mas eu deixei não foi por causa de polinização nada não não tem nada a ver não eu deixei aqui porque essa florzinha aqui do mamão macho é um excelente espectorante é um dá um xarope maravilhoso para tosse roquidão é bronquite espectorante é nossa maravilha né então eu deixei aqui porque às vezes a gente pode precisar ouvir alguém perguntar se tem sempre vem mesmo então então eu não quis cortar não tá bom pessoal aqui eu tenho um pezinho de amora aqui no vaso também só que essa moreira também tá difícil de dar amora né ela dá até florzinha é começa né aqui ó tá vendo aqui ó deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui ó tá vendo ela dá uma florzinha né né que já vai sair a moda florzinha não já sai amora mesmo né mas ela não está conseguindo levar adiante eu acho que eu tenho que tirar toda essa terra que tá nela renovar estercar bastante né aqui ó eu vejo assim eu falar agora vai né agora vai dar amora dá aqui nada chega uma certa altura ela não vai para frente gente aqui olha os meus morangueiros que eu achei que não fosse não fosse para frente depois que as formigas acabaram com eles né falei nossa acabaram né acabou meus morangueiros gente olha que maravilha já tá com florzinha aqui ó alguns já estão com florzinha já tem moranguinho mesmo mesmo aqui ó tá vendo já tem moranguinho já saindo nós estamos em abril então é a época dele começar mesmo a a sair então achei que não ia ter mais futuro não aqui ó de minha mão a gente é difícil focalizar aqui tem que botar o dedo aqui para ver tá vendo aqui ó tem uma florzinha que vai sair e eu já vi até outro aqui que tem que tem botãozinho tá então nossa graças a deus que bom né eu achei que que fosse perder meus morangueiros é para as formigas né porque elas comeram todos teve gente teve alguns que não saíram mesmo ó esse aqui não brotou mais deixei aqui a raizinha dele né mas não sei se vai vai para frente ou não a raizinha tá firminha até mas não tô vendo nenhuma folhinha é saindo e aqui também tem outro vasinho que ver aqui ó esses vasos aqui também não vai sair né acabou tudo esse aqui também tava bonito os hormigas acabaram com tudo aqui também né até sair uma trançagem aqui ó saiu um pé de trançagem eu deixei aqui mas era morango que tinha plantado aqui as próprias mudinha deles né então então vários vários não resistiram mesmo elas acabaram com tudo mesmo gente aqui é um pecegueiro também nasceu aqui eu deixei tô sempre eu tô podando que eu não quero também que ele cresça ó eu sempre tô podando já tá na hora de eu podar novamente então já que ele quis ficar aqui eu tentei cortar algumas vezes mas eles insistem sair eu acabei deixando e então não vou não vou mais vou podar né quando ele tiver que a gente pede produzir vai produzir mais baixinho e aqui é uma pitangueirinha também nasceu aqui porque eu tenho pitangueira logo ali na frente então nasceu aqui também um pezinho então também tô fazendo a mesma coisa sempre eu venho aqui podo para ela não crescer certo gente gente são samambaia que também as as duas formigas detonaram acabaram com tudo e eu sempre falo que eu vou comprar um vaso para colocar porque esse aqui ó a raiz cresceu muito e ele abriu e rachou né tá todinho rachado então eu vou comprar um vaso para colocar eu não fui ainda porque a gente não tá podendo sair eu sair só por causa de um vaso mas eu não tenho necessidade né gente isso aqui é uma coisa que pode esperar pode ficar para outra época o que mais que eu mostro para você gente isso aqui é inhame nasceu aqui também eu não colho que eu achei ele achei que ele ficou bonito aqui né nesse baldinho aqui e quando chega na época de colher eu acabo não colhendo e quando ele brota de novo ele sai de novo então eu deixei aqui não vou mexer nele deixa ele aí Oi gente aqui também um pezinho de limão que nasceu aqui e eu também deixei fui deixando 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 quando a gente vê já tá até grande né então agora é se eu tivesse até alguém que quisesse eu doaria porque é tem limão aqui né na casa do meu irmão tem na casa da minha tia tem então da outra prima que mora perto tem então todo mundo tem limoeiro então não teria necessidade né se eu tivesse eu vou procurar saber quem queira aí vou vou doar essa muda aqui e a vemquinha que nasceu aqui não sei qual que nasceu primeiro se foi a venca se foi o limoeiro o pezinho de limão mas a venquinha tá até bonitinha ó gente aqui ó para terminar o tour aqui a minha jabuticabeira olha tem algumas jabuticaba saíram agora ó tem pouquinho né gente porque agora não é época mas quando eu vi saindo algumas florzinhas eu pensei lá não vai para frente né geralmente com essa época até sai mas logo vem frio né essas ondas de frio é acabas acabam elas acabam não indo para frente mas para minha surpresa algumas vingaram sim tô vendo aqui já tá até escurecendo né logo daqui uns três dias já tá no ponto de de comer ali em cima tô vendo mais né no vídeo não vai dar pra ver mas eu estou vendo então ela resolveu sair um pouquinho de jabuticaba com essa época né gente aqui eu ponho as folhas as folhas que caem dela outras folhas que caiu vou colocando aqui no pé então eu acho que tá mantendo a umidade né porque a jabuticaba gosta muito de umidade então ela tá mantendo né essa força folhagem seca que eu coloco aqui tá deixando tá contribuindo né para para o solo ficar bem encharcadinho né sempre bem molhadinho pessoal essa bicicleta aqui carnaval teve um amigo do meu filho que dormiu aqui né para ele ia trabalhar e ele pediu pra se ele podia dormir aqui né não claro né menino bom que a gente conhece conhece desde criança né tudo bem ele veio ficou aqui no carnaval trabalhou né tal tal e para ir trabalhar aqui que ele mora no outro município mas para ele vir todo dia de bicicleta ia ficar difícil aí ele ficou dormindo aqui esses dias gente ele foi embora no carnaval quando terminou o carnaval nem lembrou mais da bicicleta aliás ele lembrou que ele passou mensagem para o meu filho perguntando né para ele se por acaso ele tinha deixado aqui né a bicicleta aí o meu filho perguntou para mim para assim deixou assim deixou a bicicleta aqui gente tá aqui porque desde o carnaval desde que terminou o carnaval ele não veio buscar ainda certo qualquer hora eu vou pegar vou dar umas voltas nela que eu tô morrendo de vontade andar de bicicleta e e eu vou dar umas voltinhas nela sim ver umas ruas que não tem ninguém com máscara e eu vou dar umas voltinhas nela e aqui meus antulhos gente olha meus antulhos que eu gosto de deixar aqui na sombra né antulho não gosta de sol ele gosta de lugar sombrio mesmo né de sombra quando eu tiro essas folhas também que que estão amarelas é sempre eu faço né sempre sempre tem que fazer tô aproveitando que eu tô aqui já tira as folhinhas que estão secas né amarela sempre passa essa essa limpeza neles né que ele ele gosta eles gostam muito gente primeiro deixava o antulho o antulho no sol eu vivendo que ele ficando só amarelo amarelo feio depois eu falei aí que eu aprendi né porque eu não tenho muita experiência com com planta ornamental aí que eu fui né aprender que o antulho não gosta de sol ele não gosta de sol ele gosta de lugar ele gosta de sombra né quando tem sombra ele fica assim verdinho bonito né as flores ficam né com tonalidade olha tonalidade muito bonita então é isso aí gente aqui ó florzinho de maio né estamos a poucos dias do mês de maio e os botõezinhos já estão já aqui saindo já para para florir ó essa flor de maio também eu tenho muito tempo também mas gente mas é o teu negócio eu não tenho muita assim é eu não tenho muita vontade assim de ficar cuidando de planta ornamental eu gosto mais de horta então ó nasceu a venca né junto aqui então eu preciso comprar também um vasinho para colocar só ela né que eu acho muito bonito também a flor de maio gente então o vídeo é esse né muito obrigada fiquem todos com Deus não se esqueçam de curtir o vídeo ok e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau 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 gente tchau